Olá, senhoras e senhores palmeiras, tudo bem? Olha, mano, essa gringaiada anda muito inimigo do anúncio, hein, velho? Hehehe, ó, o Lanús acabou informando antes do esperado aí, antes do Palmeiras, não sei qual que foi o acordo, mas o Lanús acabou soltando isso aí, ó. Lanús acaba de oficializar a venda de José Lopes ao Palmeiras, eles colocaram aqui, ó, comunicado à imprensa José Manuel Lopes, e eu vou traduzir com o meu espanhol, pode ser muito diferente do de verdade, tá bom? Ó, comunicado para a imprensa José Manuel Lopes, através do presente informamos que José Manuel Lopes foi vendido aí à Sociedade Esportiva Palmeiras e 30% do passo do jogador seguirá com o Lanús. Aí como jogador de futebol pelo Lanús, o Flaco Lopes aí demonstrou ser uma grande promessa do futebol argentino, ó, Flaco, um dos inumeráveis talentos da nossa equipe, do nosso clube, enfim, ó, pode ler aqui, o Infos Palestra postou, inclusive eu peguei aqui do post deles, mas enfim, cara, eles informaram aí então que José Manuel Lopes foi vendido ao Palmeiras, eles simplesmente foram inimigos do anúncio, né, mas logo então provavelmente o Palmeiras vai fazer o anúncio oficial, mas já era, né, quando já, pelo jeito já está assinado, significa que passou nos exames médicos e tudo mais, a papelada toda certinha, então José Manuel Lopes oficialmente no Palmeiras faz o seguinte, ó, a gente viu um vídeo falando sobre ele, viu um vídeo com os lances dele, falamos sobre ele, né, as nossas impressões, eu e o Bruno fizemos, então você pode clicar no card aqui, ó, que enfim, em algum lugar aqui na tela vai estar o card para o vídeo, e é isso, mano, e comenta, aproveita para comentar como você acha que o Palmeiras vai funcionar com o Flaco Lopes, o Palmeiras que já contratou o Merenteel, e agora tem mais um centroavante aí, gringo anunciado pelo próprio clube que vendeu ele aí antes do Palmeiras, né, mas enfim, né, o Palmeiras, então, com mais um atacante, já temos bastante gente aí de lado, agora a gente vai ter mais um centroavante, o Merenteel também faz lado, mas pelo que a gente viu do Flaco Lopes, ele é muito mais um cara de área mesmo, um cabeceador, um cara alto, canhoto, enfim, então é isso, né, Flaco Lopes chegando ao Palmeiras e o Lanús inimigo do anúncio, beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, é nóis!